Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Vou estar ensinando hoje a vocês Como está fazendo um prontinho de pimentão amarelo Em Em copo descartável Esse copo aqui é um copinho pequeno Certo? Estive fazendo Furo embaixo dele E vou estar ensinando a vocês agora como está Prontando Aqui gente, a semente que nós Comprei foi essa da Feltrin aqui Pimentão amarelo Certo? Vou estar Dá uma observada aqui no final A espelha de germinação Aqui fala que Ele vai estar Germinando Com 7 a 14 dias Certo? Acompanha aí Daqui até o final do vídeo Eu vou estar ensinando também Alguns processos E vou estar mostrando para vocês Quando ele nascer Como vocês sabem A sementão do pimentão amarelo Não é diferente das outras É pimentão Da mesma forma Certo? A mesma forma Da pimentinha Da pimentinha também A mesma semente Parecida Mas só que cada um Com uma forma diferente Aqui gente Vou estar fazendo a perfuração Dessa quantidade Eu vou estar colocando Três sementes Por cova Como se diz aqui Por cada buraco Desse aqui Está colocando apenas Três sementes Não vou colocar mais do que isso Porque algumas Pode germinar E outras não Caso Ela nascendo Você pode estar fazendo Plantando em outro lugar As outras Por exemplo Se aqui nascer três Nascer duas Entendeu? Você pode estar plantando Em outro lugar Caso nascendo uma Gente Está feita mudo De todo jeito Agora eu vou estar Enterrando aqui Bem simples Aí gente Não é difícil O plantio A terra Esqueci de falar no início A terra Gente aqui é terra preta Entendeu? Foi de uma terra Que eu achei lá Na minha empresa Onde eu trabalho Uma terra bem escura Forte Entendeu? Aí eu acabei trazendo E agora eu estou fazendo O plantio das mudas Daqui Depois de Sete a quatorze dias Vai estar germinando E eu vou estar Mostrando para vocês Aí pessoal Depois de uma longa espera De quatorze dias As mudas de pimentão Amarelo Gente Ela está dessa forma Quatorze dias Olha como ela está aqui Já Depois de esperar Desse tanto de tempo Para Que ela possa germinar Germinou gente Com sete dias Não deu para gravar Mas estou mostrando ela aqui Já faz quatorze dias Essa muda Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Fica todos Com a santa paz de Deus Tchau 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 Tchau